E aí meus manos e manda, cês tão bom? Bruno Padovani aqui, professor de técnica vocal e hoje vamos para mais uma análise Quem está de volta aqui no meu canal, adivinha? Late Hall Mix Tô falando com o meu inglês britânico hoje Vamos lá ver o que essa galera vai aprontar cantando These Four Walls Se eu não me engano, essa apresentação tinha as quatro cantoras ainda Vamos ver que vai ser mais uma pra eu analisar, hein? Staring at the shower It's begun the feeling that the end has come And now the water's cold Tô confuso Essa que você tá cantando agora é a... É a... É a Jade É isso Tô muito confuso, de verdade Mas perceba a utilização Pra... Já falei em outros vídeos que eu analisei do Little Mix É muito interessante o leque gigantesco Que essas cantoras têm de técnica vocal Suprusidade, percebeu? Nossa, que sensacional Essa aqui eu acho que é Jay-Z Não sei se eu estou pronunciando corretamente Nunca analisei um vídeo que tivesse ela Os vídeos que me indicaram do Little Mix Tinha só as três integrantes Já não tinha mais a participação dessa Que é a que saiu, certo? Então, se realmente for essa a pronúncia do nome dela A Jay-Z Olha só a utilização de vibrato que ela faz Diafragmático A voz assume essa oscilação de intensidade Escuta de novo Preste atenção Percebeu? Acho que é pride a palavra que ela fala aqui Isso mesmo Dá pra perceber essa oscilação de intensidade aí que eu falei Vibrato o tempo todo Ela tem recurso também Você viu que carregado o vibrato dela? Muito legal Muito legal Por que que ela saiu do grupo mesmo? Que cantor, hein? Ah! 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 Olha o frasezinho aqui, lábio de câmera Escutou? Essa é a Lien Correto? Eu não tô falando besteira não Essa é a Lien mesmo Eu não tô conseguindo reconhecer ela Acho que é por causa do cabelo Se for ela Eu nunca vi ela com o cabelo desse jeito Vibratão bonito, hein? Não é puxar saquismo da minha parte não Mas A voz da Peri Eu não sei porquê Mas me emociona É muito Eu não sei Ela tem Uma sensibilidade diferente Na hora de cantar Sabe? Veja bem Não estou desmerecendo as outras três cantoras São excelentes cantoras Já falei isso em todos os outros vídeos Que eu reagi Do Little Mix Mas a Peri É sacanagem, meu Olha essa troquinha Prega ativa Para prega passiva Que coisa linda Que domínio Palavra Um pouco mais grave Olha como que ficou Leve Leve No rosto dela anderen O 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 And as I Can't comply Th committees To... Deixa eu me recompor Pô, é sacanagem ler o Mix Os caras já sabem que eu gosto Quando tem harmonização Quando abrem-se vozes E a Perry ainda vem Com essa Pai da voz Aí acaba comigo É todo o conjunto da obra Quatro vozes maravilhosas A harmonia da música É linda Os arranjos As cordas Pianinho Cê é doido Tipo, é a receita Perfeita Fora a letra Sem dúvida Que é maravilhosa Então Pô Tem como não se emocionar Com essa música Com essas vozes Pô, gostei demais Pô, gostei demais Gostei demais Elas entram na música Elas se apostam Do que a música significa E transmitem isso E transmitem isso E transmitem isso pra você Eu poderia analisar E eu acho que E eu acho que Sei lá Todas as canções Que eu analisei Do Little Mix Até agora Foi Foi bem marcante Tá percebendo meu inglês Né? Hora britânico Hora americano Hora é Little Mix Hora é Little Mix Se tiver algum outro cantor Ou cantora, artista Ou grupo musical Que você gostaria Que eu fizesse uma análise Vou acalmar Manda aí também Nos comentários Se não quiser mandar no Youtube Você pode mandar via direct Pra mim no Instagram Fica aparecendo o tempo todo Aqui ó Oh Bruno Padovani Me segue no TikTok também Beleza? Vale lembrar que Se você quiser fazer uma doação Pra que o meu canal Continue crescendo Você pode clicar Num coraçãozinho Que tem aqui embaixo Valeu demais E fazer sua doação E se você não puder Fazer a doação Não tem problema nenhum O simples fato De você estar aqui Assistindo aos meus vídeos Compartilhando Deixando seu like Mandando pra todo mundo Que curte Little Mix Pra quem ainda não conhece Isso já é de grande valia Você compartilhando E fazendo com que As pessoas conheçam O meu canal Isso também ajuda Ele a crescer demais Portanto Eu conto contigo E muito obrigado Desde já Deixa eu fazer outra pergunta aqui Por acaso Uma dessas meninas Tocam algum instrumento? Gostaria muito saber E se tem algum vídeo Delas tocando Manda pra mim Por favorzinho E presta atenção No que eu vou falar Todo mundo que toca Um instrumento Canta Mas nem todo mundo Que canta Toca um instrumento Se você é cantor Ou não é cantor Mas tem vontade De aprender a tocar violão Eu posso te ensinar Vou deixar aqui Na descrição do vídeo O link do meu curso online VPV Violão pra valer Como o próprio nome já disse Você vai aprender Violão pra valer Beleza? Você não vai só Aprender A reproduzir A tocar Uma musiquinha Tá ligado? Não Eu vou munir você De todas as ferramentas Necessárias Pra você conseguir Tocar todas as músicas Que você quiser Claro que você vai ter que estudar Mas eu vou estar lá Pra te direcionar E conduzir você Por esse caminho E sim Você será capaz De tocar A música Que você quiser Conte comigo Beleza? Vou deixar o link Aqui na descrição E essa semana Da Black Friday Está com preço Promocional Então corre E aproveita Essa oportunidade Se você está assistindo Esse vídeo Já passou A semana da Black Friday Você perdeu Esse desconto Beleza? Sinto muito Mas ainda assim Você tem a chance De aprender comigo Basta clicar no link E você será redirecionado Para a página do produto Muito obrigado Por ter ficado comigo Até o final desse vídeo A gente se vê por aí Um grande abraço Fui!